Senhoras e senhores, tenho a grata satisfação de comunicar que me encontro de alta. Divaldo descobriu que estava com três hérnias de disco entre as vértebras L13, L4, L4 e L5 e entre a L5 e a primeira sacral. Isso estava causando fortes dores e provocando a perda de sensibilidade no pé esquerdo. A hérnia acontece quando o núcleo de um disco vertebral sai do lugar podendo pressionar nervos. De acordo com o médico que operou, Divaldo, os nervos estavam sendo estrangulados. O procedimento escolhido foi a recalibragem de canal microcirúrgica. Essa cirurgia é considerada menos agressiva, mas delicada e longa. A gente trabalha próximo de estruturas muito nobres, em que uma falha ou um acidente pequeno pode resultar num déficit neurológico constante, numa sequela. Então é uma cirurgia bastante delicada. Divaldo Franco nasceu em Feira de Santana em 1927 e, desde jovem, passou a divulgar os ideais da doutrina espírita. Junto com o amigo, Nilson de Souza Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador. Uma obra social que, desde a década de 50, atende milhares de pessoas carentes. O projeto inclui uma escola infantil e uma maternidade que funcionam na Mansão do Caminho. Considerado um dos maiores médios da atualidade, ele psicografou mais de 250 obras, tem livros publicados em 16 idiomas e é o idealizador do movimento Você e a Paz, além de embaixador da ONU para a paz no mundo. Os médicos, cardiologistas e da cirurgia liberaram-me até a próxima segunda-feira, quando eu deverei retornar para o check-up final. Graças a Deus, estou passando muito bem. Os resultados cirúrgicos estão ótimos e as dores excruciantes que me atormentavam passaram completamente. Fiquei apenas com uma sequela da perna esquerda, que certamente irei recuperar através da fisioterapia. Agradeço muito, como vim, a todos pela gentileza, bondade e intercessão junto ao Senhor da Vida, para que me fosse conseguida uma moratória a serviço do bem, na atualidade tão cheia de problemas e dores. Profundamente reconhecido. Um abraço a todos e a minha gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.